O arco foi se enganando Ah, olha, o show vai começar Vai com ele, manda ver Quero ver o bumbum mexer Já tá na hora As férias começam agora Todo mundo vai dançar Ainda tem a calça molhar Férias de primavera A bagunça nos espera A gente vai se voltar com a folia Vamos arrasar Às vezes as coisas vão do certo É bom ficar esperto E ter um amigo por perto Pra gente ficar junto A festa é pra todo mundo Bora pra férias de primavera Férias de primavera A bagunça nos espera Com a família reunida Festejamos nossa vida Já tá na hora As férias começam agora A gente tá se divertindo Parabéns, tá tudo lindo Uhul! Ei, aqueles ali são os meus pais Faria, Ralph, vocês vieram Que festinha pitoreca Bastinac Ah, eu nunca ouvi falar de tal coisa É o mesmo que o Klaxunga Seja em francês? Chifre da terra? Deve ser o mesmo vegetal Aham Eu aprendi como mudar a reserva Do nosso voo Dá pra fazer isso pelo telefone Sabemos que era importante Pra vocês ficarem juntos Nas suas férias de primavera Ah Como soubera Achei um aplicativo pra isso Olha, Maria Ralph Eu sei que nós não somos Um tipo de família sentimental Mas eu precisava mesmo disso Eu preciso Mãe 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 Sonate Obrigado.